Farofa de cebola queimada. Na panela você vai colocar duas colheres de manteiga ou margarina, meia cebola em rodelinhas, a minha tá em meia lua, e aí a gente vai misturando ela até ficar nessa cor assim, bem dourada. Aí a gente acrescenta três dentes de alho, mistura, coloca pimenta do reino, sal e a erva que você preferir. Eu coloquei salsinha, uma xícara de farinha de mandioca, e é só misturar tudo isso muito bem no fogo baixo e tá prontíssima a sua farofa. Gostou? Deixa o curtido!